Não tô falando nada porque eu tô mostrando pra vocês, ó, sobrancelha. Isso daqui vai ser o nosso tema do vídeo de hoje. Por quê? Porque a gente vai falar de sobrancelha caindo. Gente, sobrancelha caindo existe? Sobrancelha cair não é tão raro assim e tem diversas causas. Eu vou falar tudo isso aqui nesse vídeo. Se você tá aqui pela primeira vez, esse é o canal Dermarte de Dermatologia, Beleza e Arte. Você pode se inscrever aqui no botãozinho de se inscrever pra receber nossas novidades semanais. Não sabe quem eu sou? Eu sou João Paulo Junqueira, dermatologista expert em gerenciar envelhecimento com beleza e saúde. Vamos falar então de queda das sobrancelhas. Gente, queda das sobrancelhas pra nós, dermatologistas, tem um nomezinho complicado que se chama madarose, tá? E aí quando a gente vai estudar em medicina causas de madarose, tem inúmeras causas. Eu vou classificar elas e falar aqui pra vocês algumas causas, tá? Não é por ordem de frequência, é por ordem aí de classificação mesmo. Então primeiro eu vou falar das causas infecciosas, ó. Tem infecção que dá queda de sobrancelha. Quais, João? Duas importantes. Sifilis, então queda de sobrancelha às vezes a gente precisa investigar sífilis. E ranceníase. Ranceníase é a famosa antiga lepra, tá? Essas duas doenças causam queda de sobrancelha e devem ser investigadas em casos em que não se identificou a causa da queda da sobrancelha. Ah, mas então só infecção? Não, tem outras causas também. A gente aí tem causas imunológicas ou inflamatórias aqui, ó. Imunológicas. Quais que são, João? Alopecia areata, que é um tipo de alopecia que causa não só queda de sobrancelha, mas causa queda de outros pelos do corpo, como cabelo, barba, pelos do corpo mesmo. E a alopecia frontal fibrosante. Nossa, que nome complicado. Pois é. A frontal fibrosante é uma alopecia que cai o cabelo aqui da frente, mas junto cai a sobrancelha, tá gente? Então tem um tipo aí específico de queda de cabelo pra essa região também. Então doenças imunológicas. Ai, que mais, João? Ah, tem doenças sistêmicas que podem causar isso também. Com variação hormonal. Por exemplo, o hipotiroidismo, o mal funcionamento da tiroide, tá? Pessoas que tem problema de tiroide podem perder a sobrancelha também. Ai, que outras causas, João Paulo? Tem uma doença, gente, que daí pode causar queda não só de sobrancelha, como cicatrizes e queda em qualquer parte do corpo, que é o lúpus. O lúpus, ele tem matoso sistêmico. Esse é mais raro, mas acontece, tá? E tem uma causa muito frequente, que na minha opinião, eu acho que é a mais frequente de todas, que eu deixei por último, que é causada por você mesmo, ou por você mesma. Que é tirar muito a sobrancelha desde jovem, com pinça ou depilação. Então, se você arranca a sobrancelha, depila com muita frequência, ao longo dos anos, a quantidade de fios da sua sobrancelha vai diminuindo e afinando. E a sua sobrancelha vai ficando cada vez mais ralinha e pode não crescer mais, tá, gente? Essa causa é frequente e é uma causa que você mesmo ou você mesma foi levando a acontecer ao longo dos anos. Então, muito importante evitar essa causa. Ela é a mais evitável de todas, não é verdade? Agora, a gente vai falar aí dos tratamentos bem por cima, tá, gente? De cada uma dessas causas. Então, de frente pra trás, vou começar por essa última, que é você mesma que causa, que é parar de remover a sobrancelha com pinça e depilação, tá, gente? Ai, João, mas o que eu vou fazer, então? Deixar crescer? Não, o máximo que eu posso dizer pra vocês é aparar com a tesourinha, porque você não arranca o pelo. Arrancar o pelo que é o problema. Essa é a única dica que eu tenho pra te dar sobre esse tipo de queda. Outras causas, o lúpus e o hipotiroidismo. O tratamento do lúpus é difícil, então você vai fazer esse tratamento, em geral, com um dermato e um reumatologista. E enquanto a doença não estiver controlada, pode continuar a cair na sobrancelha. Então, muito importante fazer o tratamento certinho, tá? Hipotiroidismo. Então, primeiro você tem que descobrir, né, que tá com hipotiroidismo. E daí tem que fazer, gente, em geral, pro resto da vida, a reposição do hormônio da tiroide, tá? Porque uma vez que ela para de produzir, dificilmente ela volta a produzir. E aí você precisa tomar aquele comprimidinho, quem tem isso sabe, toma todo dia de manhã pro resto da vida. Parou de tomar porque ficou com preguiça, começa a ter sintomas de novo no corpo todo. Não é só a sobrancelha, o hipotiroidismo dá sintomas no corpo todo. Volta a ter os sintomas, inclusive, pode voltar a ter a queda da sobrancelha, tá? As duas infecciosas que eu falei, rancenias e sífilis. Gente, tratou a sífilis, que geralmente esse tratamento é feito com um benzetacil, penicilabenzatina. E a rancenias, que é um tratamento com um tratamento chamado PQT, que é uma poliquimioterapia com vários antibióticos. Fez o tratamento certinho, curou a doença, você, muitas vezes, estabiliza o quadro. Pode ser que não recupere, tá? A sobrancelha. Na sífilis, às vezes, recupera mais, mas na rancenias é mais difícil de recuperar, tá? Tem que torcer pra dar isso certo, de você tratar no início e ser recuperável, tá bom? E, finalmente, as causas mais dermatológicas mesmo, que são as duas alopécias que eu falei, a alopécia areata e a frontal fibrosante. Aí, o tratamento dessas doenças, em geral, é com corticoide. A primeira opção é corticoide, tanto, dependendo da fase, pode ser até necessário corticoide via oral. Mas, em geral, corticoides de uso local, tópico ou injetável no local, são a principal forma de tratamento, mas existem outros tratamentos, passando até pela hidrox, cloroquina, minoxidil, difensiprone, no caso da alopécia areata, não no caso da frontal fibrosante. E, em alguns casos, pode ser necessário, nos casos todos, em que não for recuperável, pra você recuperar aqui, sobrancelha, pode ser necessário transplante de cabelo, por exemplo, aqui pra sobrancelha. Isso é possível, é um procedimento cirúrgico, mas é um tratamento. Uma vez que você já tratou a doença que estava gerando a queda da sobrancelha. Não adianta você fazer o transplante se você ainda não controlou a doença, senão pode cair tudo de novo, tá, gente? Então, essas são as minhas dicas. Eu falei que ia falar bem por cima do tratamento. Eu citei cada tratamento de cada forma da doença, mas óbvio que, em detalhes, você vai saber mais consultando um bom dermatologista. Se precisar, aqui no meu site, você tem o contato pra marcar a consulta. Obrigado, até o próximo vídeo. Deixa o teu like pro YouTube poder divulgar isso com outras pessoas e você mesmo pode compartilhar isso com outras pessoas.